Música 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 Ela deixou ela no altar Ela disse que queria Que fosse desse jeito E eu quero que seja tudo do jeito dela Do jeito que ela sonhou Do jeito que ela planejou Do jeito que ela sempre quis Música Quando abrir as portas da igreja Eu acho que vai ter um chorozinho Eu achei Música Uma emoção muito grande Quando a minha filha casou Mas com esse daqui Apesar da distância E o tempo Que a gente está passando Sem nos encontrar E uma festa dessa é muita emoção Para o pai Haja coração Música E agora que nós estamos fazendo Nos juntando e Comemorando né Tanto a vida dele, como o casamento, né, com duas fases. Aqui está daqui, você vai ficar igual o seu pai dormindo. Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Essa nova etapa que é formar, construir aquilo que é de mais belo e mais importante na sociedade, que é a família. Se nós formos fazer uma retrospectiva da história da caminhada e vocês dois, nós vamos perceber a presença de Deus. Na nossa conversa, eu fiz uma pergunta, embora você estava longe, mas estava acompanhando pelos meios de comunicação, da tecnologia, na nossa conversa. Eu fiz uma pergunta a vocês, como foi que vocês se conheceram? Eu queria entender como foi que Deus chamou vocês dois. Quando foi que essas duas metades se encontraram na vida? E vocês me contaram uma história muito interessante. A Tzá, nós nos conhecemos na Universidade Federal Rural Semiárida, em Mossoró. A minha santidade de um livro já estudava lá. E o Paulo foi ministrar um curso, algo nesse sentido, lá na universidade. Isso foi em março de 2013. Vocês se viram pela primeira vez. Porém, ambos estavam comprometidos. Mas alguma coisa ficou, quando vocês se viram neste curso. Algo ficou. Uma imagem, algo ficou. Bem, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Passa-se o tempo, dois anos depois, por acaso, coincidência, 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 vocês se reencontraram. Por acaso. Porque no Brasil, lá em Mossoró, Bramanchope, onde existe esse Brasil, deve existir o Brasil lá. No dia 27 de março de 2015. Era sexta-feira. A Julieta não estava querendo sair nesta noite. Mas lá por meia-noite, ela sentiu no coração dela. Vá, Julieta. Vá. Saia. Não fique aqui. O teu amado está esperando. Jamais imaginaria que ali estaria outra na metade da sua vida. Você foi. E se reencontrar nesse bar, Bramanchope. O Paulo, já solteiro e a jurida solteira. Paulo, não pense duas vezes. E a convida para o seu aniversário. Que seria no dia seguinte, no dia 28, lá na sua fazenda em Mossoró. A Julieta foi. Vá, Julieta. Vá. Vá. Aquela voz de Deus. Vá. E lá na fazenda. Na varanda da casa. O Paulo, no pé de tempo. E ataca a mencadinha Julieta com beijo. Era tudo que ela queria. E tudo que o Paulo queria. E aí começa uma história. Uma história tão bela e tão bonita. Uma caminhada. De tantas descobertas. Viu noivado. Foi lá em Cancún, 2017. Mas hoje, essa história será coroada. Abençoada por Deus. Com sacramento do matrimônio. Mas de tantas descobertas. Nesses quatro anos de caminhada. A mais importante. A mais bela. Que traz vocês aqui. Que um foi feito para o outro. Um completo ao outro. Um dá sentido ao outro. O Paulo não consegue pensar a sua vida. Sem a Julieta. Quando está com a Julieta. Sente saudade. A companheira. Ela lhe faz feliz. A mesma forma. A Julieta não consegue pensar a vida. Sem o Paulo. O Paulo completa. O Paulo faz feliz. E essa dimensão da completura. Dos metades. Que serão unidas. Abençoadas por Deus. Formarão uma só carne. Um só corpo. Eu não sou mais dois. A palavra de Deus. Uma só carne. Um só corpo. Que Deus abençoe vocês. Sejam eternamente felizes. Que tudo que Deus faz. É muito bem feito. Se vocês estão felizes. Se a igreja está feliz. Deus está muito mais feliz. Pelo sim de vocês. E Deus é fiel. Deus irá permanecer sempre. Na vida de vocês. Assim seja. Amém. Paulo, Julieta. Depois de quatro anos. De namoro noivado. Vem estes aqui. Para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto. Perante a igreja. É de livre e espontânea vontade. Que o fazeis? Sim. Sim. Abração do matrimônio. Ires. Prometer amor e fidelidade. Um ao outro. É por toda a vida que eu prometei isso. Sim. Sim. Estar disposto a receber com amor. Os filhos que Deus nos confiar. Educando-os na lei de Cristo. E da igreja. Sim. Sim. Graças a Deus. Irmão. Quantas vezes você não leu para ela. Cada olhar uma certeza. Ela foi feita para você. Ela completa. A tua companheira. Um presente de Deus. E você me dizia. Padre Salles. Pensa que eu sou maravilhosa. A Julieta. Muito atenciosa. Carinhosa. Ela cuida de mim. Cuida. Do meu equilíbrio. Ela é paciente. E tem mais. Ela é linda. É linda. Paulo. Meu irmão. Faça sua promessa. As tuas palavras ficarão gravadas no coração da Julieta. E recebê-la por esposa e companheira por toda a tua vida. Bem apaixonada. Olha nos olhos dela. Diga. Eu, Paulo. Te recebo, Julieta. Por minha esposa. E te prometo ser fiel. Amar-te. Respeitar-te. Na tristeza e na alegria. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Amém. Eu, Julieta. Te recebo, Paulo. Por meu esposo. E te prometo ser fiel. Amar-te. Respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias. De nossas vidas. Na nossa vida. Amém. Deus, confirme-me este compromisso. Que manifestás perante a igreja. E derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Depois de quatro anos de namoro, de noivado. Nesse exato momento, às 21 horas e 19 minutos. Já não são mais dois. Já não são mais noivos. Mas um só coração. Uma só carne. Vocês estão casados. E manifestando a sua fé, a sua alegria. Com um grande salvo de palmas. Mais forte. E para coroar esse momento. O beijo santo. Pode beijar agora. O beijo santo. Aplausos. Aplausos. Aplausos Amém Julieta, receba esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E uma salva de palmas. Aplausos 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 Amém. 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 Se eu disser só muito obrigado, já serve? Mas não é não. Meu Deus! Casando, né bicho? Quem diria? Logo eu que nunca parei verdadeiramente para pensar nisso, apesar de ser um dos meus maiores sonhos, a formação da minha família. Sempre tinha em minha mente que não precisava me preocupar, afinal, como diria o Jonatos, quem tem Deus agendando o seu futuro, não precisa ter pressa com a data. E não é que deu certo? E como se não baixasse realizar um sonho, tinha que ser logo uma princesa, né? Contrariando o Jesse Aquilino, quando ele dizia que quem muito escolhe fica com a pior espiga, não sei verdadeiramente se ele está errado ou se eu fui a exceção. Só sei que com a melhor quem ficou foi eu. Julieta, eis o nome da fera. Essa garota mimada, acostumada com tudo muito fácil, com tantos defeitos, peraí, defeitos? Ou pensamentos diferentes dos meus? Devemos parar de classificar como defeito aquilo que nos difere, que difere dos nossos pensamentos. Não seria melhor pensar que são maneiras diferentes de agir? Mas logo percebi que essa diferença tão grande seria a chave para a felicidade. Afinal, duas pessoas se aproximam pelas coisas incomuns, mas só permanecem juntas pelas diferenças. Seria muito estranho tudo que um gostasse sempre ser as mesmas coisas do outro, não? E aí vem o segredo de tudo, equilíbrio. É impressionante como Deus pensou até nos pequenos detalhes. Vocês acreditam que Julieta não bebe? Não é que eu gosto de beber, mas para quem não bebe nada, qualquer goipinha é o oposto, né? Mais uma vez citarei os nonados. Somos diferentes, mas nos parecemos, inegavelmente, pelo que sentimos. Sabe aquela música do Legião Urbana, Eduardo e Mônica? Pois é, acho que seria bem por aí. Julieta passou a ser meu ponto de equilíbrio. Hoje realizamos mais um sonho juntos. Sonho esse que temos a satisfação de compartilhar com todos vocês. Senhor, aproveito a sua casa para agradecer pelo enorme presente que tens me dado de mão beijada. E farei de tudo para que possamos continuar sendo felizes para sempre. Minha linda, muito obrigado por ser essa pessoa maravilhosa e que, acima de tudo, está aceitando meus defeitos. Afinal, qualidades são fáceis de aturar. Estou te elegendo para cargo máximo em minha vida, minha esposa e mãe dos meus futuros filhos. E lembre-se que, nessa eleição, o seu mandato é permanente. Te amo demais. E eu que passei esses últimos dias pensando em escrever pouco, né? Talvez eu enganche um pouquinho, né? O pessoal que está aqui sabe que, às vezes, eu paro, mas sai. Eu acho que ele me surpreendeu demais, porque eu jamais imaginava que ele fosse escrever além de uma linha. Mas ele conseguiu o texto e Paulo é desse tipo de pessoa que sempre me surpreende cada dia que passa. Ele vem me surpreendendo cada vez mais. Então, vamos lá. Parece que agora não tem mais jeito e nem pensa em voltar atrás. Temos muitas testemunhas aqui, inclusive deles. O tempo tem uma forma maravilhosa de nos mostrar o que realmente importa. E hoje é o dia em que o vaqueiro se junta com a menina de apartamento. Hoje é o dia em que não existe mais o seu ou o meu, e sim o nosso. Hoje eu digo sim a uma história que não mais se escreverá sozinha. Duas vidas, dois mundos que se unem em um só objetivo. A felicidade mútua. Sonhos, desejos, esperanças e planos. Nossos planos, nossos sonhos, nosso caminho como um só. Diante de tudo isso, eu queria te falar que sim. Minha decisão é sim. Eu decido acordar ao teu lado todos os dias e sempre ser grata a Deus por isso. Decido ser sua companheira fiel, sua amiga, seu abrigo, seu porto seguro nos momentos tristes e sua fortaleza nas horas difíceis, mesmo que eu, às vezes, possa parecer um pouco mimada. Ser sua força. Hoje eu decido por toda uma vida estar ao seu lado em todos os momentos, sejam eles bons ou ruins. Eu digo sim a todos os dias que você me faz sorrir quando toca sanfona e até mesmo quando você escuta cantoria de viola dentro do carro. E eu digo sim todas as vezes em que você me abraça e faz parecer que nada pode me atingir. Eu digo sim a você e a nós. Uma vez me disseram que o amor é uma escolha e então eu escolho te amar por todos os dias de nossas vidas. Pois o meu sim não é só por hoje, o meu sim é pra sempre e é com muito amor. Com o amor que dá pra vida inteira e pra tudo que sonhamos juntos. Vai ser incrível dividir a vida com você. O Senhor esteja convosco, deste sobre todos nós, com a proteção de Nosso Senhor de São Vicente, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. E dêem paz e que o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite a todos. para sempre. Top vídeo. Às vezes que Gigalых e Espírito Santo. Deixaвигat Healthes e Espírito Santo. E da Todos nós. Mais nenhum bom. Para semprearden a todos nós. E tem várias関. Eu não como um Pedro. Nãofundou enquanto a todos nós nós pussy. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Palmeira E aí E aí E aí Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Música Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu ia te ver E vestia o quadro cheiro, liga Pra derramar em você Veste teu vestido novo, negra Venha antes de chover Pode ter vestido novo, negra Se tira a vida prazer Quando chega no riacho Tô bebendo o colacho Arrancando o girassol E dançando o pé do chão E dando cheiro O baixo do lençol Já se foi a roupa cheia Já é bem a noite, liga Até mais vezes Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, liga Todo dia eu ia te ver Bem pertinho, liga Eu tocava, agora vai tocar Todo dia eu ia te ver Corro pra você Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que estou no meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Parar a minha vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí Eu vou nem aqui buscar Te prometo, não te prometo nada Roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento de tio Juntar o seu mentinho Com o seu mentinho Então fechou O prato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, o céu com um beijo Vamos fazer o juramento de tio Juntar o seu mentinho Com o meu mentinho Então fechou O prato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, o céu com um beijo Vamos erguer as taças Desejamos Desejar toda a felicidade do mundo Gente, o céu com um beijo Vamos fazer o juramento de tio Juntar o seu mentinho Com o meu mentinho Então fechou O prato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, o céu com um beijo O céu com um beijo Juntar o seu mentinho Juntar o seu mentinho Vale o quanto preza O quanto reza O louco O mundo do tambor Do tambor O povo eterno pra fugitar O inferno pra outro lugar O povo eterno pra consumir O inferno fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui Fora daqui A flor do desejido Maracujá A jafoga, jaguerra, jaguerra, kiá Eu também quero beijar Do farol da barra A jaquera, jaquera, kiá Eu também quero beijar Do farol da barra O jardim, jaquera, kiá Eu também quero beijar A pele morena daquela curva Eu também quero beijar Beijo a flor Mas o que eu desejo Eu não posso beijar Ai, amor, a jafoga, jaguerra, jaguerra, kiá O teu cheiro É o marinho Do marco fantasma Que vai me levar O mundo inteiro A jafoga, jaguerra, kiá Eu também quero beijar Do cheiro Boa noite a todos Eu tô quase sem voz já aqui Bem rouca Faz dois meses que eu tô Mas vai dar certo A gente subiu aqui no palco Pra primeiramente agradecer A presença de todos vocês A gente sabe que tem pessoas Que vieram de muito longe Pra estar aqui hoje E a gente sabe da correria Do dia a dia Que não foi fácil Então a gente é imensamente grato Então a gente é imensamente grato a todos vocês Cada um de vocês que estão aqui hoje Fizeram parte da nossa história do início Até os dias atuais E a gente é extremamente grato a tudo A gente não tem palavra Como disse a minha avó hoje Não existe palavra no dicionário português Que explique o que a gente passa hoje É um momento incrível Muito obrigada por tudo Muito obrigado a todos Quero dizer pra vocês Que principalmente pra mim Que tava distante de todos É uma noite muito especial Além de ser uma noite marcante Por si só Por ser o meu casamento Eu tô reencontrando meus amigos Eu tô reencontrando minha família Tô reencontrando minha noiva Minha noiva Não, minha esposa Certo? E quero dizer que é uma noite muito especial E que cada um de vocês Tenha um lugar no nosso coração Muito obrigado por fazer isso acontecer Tá bom? Aproveite e meia-noite A noite é nossa E agora tem mais uma surpresa Certo? Eu queria que o noivo descesse E fosse ali pro palanquinho Pode ir Começou desde cedo, né? Quem bota a ordem na casa é a mulher Então desce aí Faz dois anos que eu faço dança do ventre No estúdio Natália Capistrama E aí parece que desescreve certo Por linhas tortas E traça as coisas E a gente não consegue adivinhar o porquê, né? E aí meu esposo hoje Tá num país árabe Que tem dança do ventre Então Vamos dar uma dança do ventre aqui Pro meu esposo Vamos lá A gente não consegue adivinhar o porquê, né? Amém A gente não consegue adivinhar o porquê, né? A gente não consegue adivinhar o porquê, né? Em A gente não consegue adivinhar o porquê, né? E aí, e aí, e aí, e aí... E aí, e aí... E aí... E aí, e aí... 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 Eu quero só... só escutar... Uma música... Eu nunca estou com uma pra eu escutar... Qualquer uma... Toca aí... O casamento da raposa. Enxuga o rato. Qualquer um aí, parabéns. Vou só escutar, vou só escutar. O casamento da raposa. 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 O que é isso? 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 O que é isso?